Música Hora da nossa dica da fábrica dos óculos E hoje nós vamos falar de Páscoa Você já escolheu o seu presente de Páscoa? Pois é, se não escolheu, eu tenho uma sugestão Que são os óculos solares da fábrica dos óculos E aqui ó gente, eu separei uns modelos que eu me identifico Que eu amei de paixão Qualquer um desses aqui eu compraria Pra não dizer assim que eu tenho quase todos eles Porque como os meus óculos são todos daqui Quando chega novidade, eu já me atiro E eles tem um preço super bom Assim ó, os preços vão de R$200 a R$50 Esses que estão aqui, a R$380 Então não passa disso e é um excelente presente Se a gente for pensar no preço dos ovos, não é? E eu quero mostrar pra vocês Olhem o que é este óculos aqui Que tem uma leve transparência Que tá super em alta Ele tem um design muito bonito E ele é chique, né? Vamos combinar Olhem esse espelhado Pra quem gosta de um espelhado Se não é bárbaro Ó, ele é grande Ele dá uma boa cobertura Daí nós temos aqui um aviador estilizado Olhem aqui Esse é um óculos da Carmin Olhem que óculos chique Eu acho que o óculos é um acessório de moda super importante Porque eu acho que ele finaliza uma produção E ele deixa a gente assim Quando a gente quer tirar uma foto hoje em dia Nessa questão de selfies Eu acho que a gente consegue disfarçar bem Um óculos Olhem esse aqui rosa Que lindo Daí aqui tem um modelo que eu amo muito Eu tenho igual a esse Eu uso ele muito Olhem aqui Esse é redondo Bem redondo E vou experimentar mais um pra vocês Que é este aqui Que também eu adorei Esse aqui é Vogue Olhem que óculos maravilhoso Também com uma leve transparência na lente Então essa aqui é a nossa sugestão De presente de Páscoa Seja pra você se presentear Seja pra pedir de presente Porque um óculos de sol Eu acho que ele dá Aquela finalização numa produção Aqui na fábrica dos óculos A gente encontra as melhores marcas Aquelas marcas tradicionais Que se procura tanto E com certeza os melhores preços A fábrica dos óculos Possui laboratório próprio também No caso de óculos de grau Você pode deixar o seu óculos escuro Com grau também E conta com a experiência De mais de 30 anos Em ótica do professor Henry A fábrica dos óculos Fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant E aqui ó A gente encontra Qualidade e credibilidade A gente encontra o seu óculos escuro A gente encontra o seu óculos escuro